Ho ho ho, parece que o bom filho a casa torna, estou certo ou estou certo pessoal? Olha só onde esse cara voltou a jogar, no lendário Team Fortress 2, velho, qual é? Só as lendas sabem o quão bom é esse jogo. O meu PC do Ben 10 já tá travando, algumas coisas nunca mudam. Como é que se joga TF2 mesmo? Você empurra o carrinho pra chegar no ponto de controle, ok? Mas eu quero ação. Eu quero o conteúdo, guys. Olha o cara brincando. Uou, calma gente, eu não posso nem admirar a paisagem, qual é? Eu estava vendo um gordo, com as mãos no bolso praticamente. Ele é muito Shed, velho, ele não é o menos preciso usar a sua arma. Ele não tem medo. Esse é o objetivo verdadeiro do jogo, conseguir mortes. O que foi isso, velho? Como eu ia dizendo? O objetivo verdadeiro do jogo é conseguir kills pra massagear o seu ego? É pra isso que eu jogo TF2. Estou massageando o meu ego, senhoras e senhores. Tem um Spy aqui. Qual é? Ok, massageei o meu ego. Nada mal, nada mal. Pra ser sincero, eu nunca me sinto feliz com essas vitórias humilhantes, sabe? Se liga, velho. Ninguém nem vai ver essas bombas. Estou certo ou estou certo, pessoal? Não é que eu esteja atirando na frente deles ou algo parecido. Claro que não. Eles são cegos. É agora, velho. Ah, não. Ele veio pela outra porta. Eu não acredito ni... Vamos. Por que eles não puxam esse kart? Eu tenho que conseguir duas kills pra massagear o meu ego? É o Chaves! Agora sim. Eu tenho um escudo e um canhão de piratas. Eu nem te conto onde eu vou enfiar esse canhão, parceiro. Se liga. Assim que aparecer um bastardo infeliz na minha frente, ele vai voar. Vem, pai! Falei que alguém ia voar? Nem ao menos foi o cara que eu estava mirando. Eu adoro isso. Peraí. Vou fazer uma tática arriscada aqui. Se chama... Subir com as minhas bolas de ferro. E é, não deu certo. Eu não sei mais fazer isso. As bolas ficaram pesadas demais. Ei, guys. Olha só. Tem luzinha de natal na minha arma? É, eu sou tão legal, não é? Todo mundo sabe que os itens fazem a personalidade de um homem. Quanto maior o valor, mais incrível ele é. É assim que funciona? Mano, quanta coisa chega? O Pedrinho está certo? Estão atacando em cima? O que vai ser do nosso território agora? Parece que os caras vieram cobrar a minha dívida de 50 mil reais. Eu não tenho medo de vocês. Não me importo se tem cinco caras ou apenas um. Eu vou pra cima mesmo. Sai fora, velho. Eu falei que eu não me importo. Carlos Jorge, 2012. Eu tenho idade pra ser o seu avô, filho. Sério, 2012 é quantos anos? Oito? Nove? Deve ser a idade demográfica de quem joga Team Fortress 2, velho. Observe o meu truque. Yeah! Não viu essa vindo, né, Plebel? Azulão tem os seus truques na manga ainda. Quando você menos espera, eu dropo com a bomba da morte. Eu acho que é aqui que eles nascem, né? Ah, não. Não é, não. É na outra base. Então, eu estou... Sai daqui, velho. Seu intelectual! Como você atreve a me seguir? É o cara de nove anos! Ah, se eu tivesse o meu chapéu de 180 mil reais, né? Pros médicos me curarem, seria tão legal. Uh, críticos. Beleza, velho. É isso aí. Eu fiz literalmente o pior caminho, mas eu não esperava esse crítico. Eu só queria uma curazinha de nada, sabe? São poderes demais pra minha humilde mão de Plebel. Pro meu mouse feito no camelô. Eu não mereço tudo isso, cara. Eu só queria uma cura de 10. Ah, eu estou gostando. Os times estão bem equilibrados, sabe? Não tem nenhuma vantagem tão extraordinária assim. É a pura diversão caótica do TF2. Dificilmente vai ter outra partida nesse nível, sabe? Vamos aproveitar todos os momentos como se fosse o último. Como se eu fosse morrer daqui a 5 minutos. E eu estou falando da vida real. Dá pra ver que o pessoal tá se divertindo pra caramba, velho. Parece até 2015. Não tem ninguém xingando no chat ou sendo tryharder. Ou fazendo aquelas reclamações chatas. Ai, ai. Tem muito spy. Nada disso. Todo mundo tá aqui. Eu odeio esse jogo maldito. Só tem perdedor fracassado. Bem, não se pode ganhar todas, não é? A gente tem pessoas maravilhosas no server. Mas temos um mapa ruim. Yeah. Eu sou um pyro inocente, guys. Ninguém vai me ver aqui. Ha 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 ha. Yeah. Esse cara realmente tomou um susto na vida real. Sai fora, velho. Sem refletir foguetes. E já perdemos o negócio. Maravilha. Maravilha. Bom. Tira esses intelectuais de haraki do meu ponto. Esses caras querem que a partida acabe rápido. Pra eles verem Renatos. O cara nem me viu, hein. É, mas não tem o que fazer. Porque eu não sou... Não sou mágico. Eu sou um humilde pyro. Que só tem... Uma bolinha de nada pra atacar os caras. Não dá pra fazer milagre aqui. Eu tenho tipo um cotonete pra lançar neles. Ui, pá! Pá! Ha ha ha! Hora de virar um carrinho de bate-bate. Espera. 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 Coleca desses caras, velho. Eu não posso ficar aqui o dia inteiro segurando a minha espada. Dona, em público. Eu posso ser preso por isso. Iiii... Pá! Porcaria, velho. Maldito lag do Ben 10. Covarde. Ele fugiu do meu espadão. Sai daqui, seu plebeu. Morra com a minha espada. Parece que alguém está se exaltando um pouco. Calma, é só um jogo. É que quando o espadão está ereto, ninguém consegue segurar a fúria, sabe? Só o Shed de verdade, sabem o que esse sentimento significa? Mano, como é que isso foi possível, velho? Como é que esse cara passou por mim? Ha 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 ha! O meu espadão deveria bloquear o caminho. Weeeeee... Uou, 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 uou. Eles fizeram uma mega barreira só para eu não entrar na base. Eu não sabia que o meu espadão era tão temido assim pelo servidor. Ué, onde é que a gente está agora? É um lugar completamente novo? Está todo mundo mais perdido do que cego em tiroteio? É por isso que eu odeio esse mapa. Não, pessoal, não é para esse lado. É para cá. Mano, eles estão andando em grupos. Como se fossem escoteiras vendendo biscoito. Quem é que anda de mãos dadas no TF2? Se liga só, vai ter 500 caras aqui. Olha, tá vendo? Mas eu não tenho medo, porque o meu espadão é... 500 caras. O que eles vão fazer depois que acabar? Tomar o chazinho da tarde? Nossa, guys, olha que fofos. É o ursinho de pelúcia na resolução do Nintendo DS. Sai daqui, seu intelectual imundo! Um. Yeah, he he. É a clássica estratégia de esperar no cantinho. Mano, de onde estão surgindo esses caras? Está cheio deles aqui. Quer ver, ó? Eu estou aqui, seu besta. Brincadeira, ninguém é besta nesse jogo. Foi só um comentário tóxico. Uh! Encontrei a minha morte na ponta dessa flecha. Mas a minha história sempre vai continuar viva. A essa altura, porque eles não vencem logo? É só caminhar pela ponte e capturar? Pronto. Ferrou. Eu não vou conseguir chegar no ponto, porque esse mapa é um labirinto. Está vendo? Não sei o que é pior. Esse cara perdido... Accidane, esse plebeu imundo. Yeah! Destruiu o teletransporte. Que foi imediatamente substituído por outro. Cuidado com o gordo, velho. Ele está bravo, porque não agitaram o todinho dele à tarde. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto